Olá, aqui é Teresa Nishia Artes, vim trazer uma proposta pra vocês de dois botãozinhos caramelo, tá? Simplesinho, bem prático, tá bom? Espero que vocês gostem, comentem, tá? Vamos lá, eu vou passar primeiro, vou fazer primeiro a folha, tá? Com verde oliva, eu vou fazer a folha, ó, vou fazer maior que o risco que tá aqui, que eu fiz o risco com a mão livre, tá? Então, ó, eu quero que ela fique bem movimentada nas pontinhas, ó, então vou fazer assim, babadinhos na pontinha da nossa folha, ó, assim, ó. Já adiantei essa aqui, ó, no cantinho do pincel só vai fazendo movimentinhos assim, picadinhos, que ela fica com mais movimento, fica mais bonita, mas é opcional, tá? Aí, com o amarelo e o limão, eu vou trazer a luz aqui do centro, do centro da folha. Se inscreva no meu canal, Teresa Nishia Artes, tá? Pra vocês receberem notificações, e assim que eu vou colocar com a luz. Agora, com um pouquinho de branco, eu venho puxando aqui, ó, pra abrir mais a luz da nossa folha. Tudo pouquinho no pincel, assim, ó, tá? Aí, vem puxando, coloque e puxa. Depois a gente acerta o talinho da nossa folha, tá? Aqui, vem puxando, pra dar uma luz. Essa folha aqui já secou, tá? Aí, a luz pega mais rápido. Agora, com um pincel mais fininho, eu vou fazer com sépia. Vou fazer o talinho da nossa folha. E aí, vem puxando. No caso aqui, como ultrapassou um pouquinho aqui, a gente vem e conserta, tá? Ó, um pouquinho de amarelo-limão eu vou consertar aqui, ó, vamos lá, vamos agora pintar os nossos botãozinhos em tons de cerâmica, no caso, não é cerâmica, aliás, é siena, tá bom? Então, vou fazer aqui com siena, vou marcar com siena aqui, um pouquinho de cerâmica, cerâmica ou marrom, no caso, o meu aqui é marrom, eu vou fazer uma sombra aqui, uma sombra com marrom, essa base aqui debaixo da rosa, tá? Aí, dá uma puxadinha assim, pra esfumar, agora a gente vai vir com o cerâmica, um pouquinho no miolo, que é aqui, ó, é bola o pincel, Aí vem com siena, vamos passar aqui em volta É um botão fantasia, né? Não é um botão mais ou menos, é um botão diferente, tá? Botão fantasia Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar a luz, vamos começar a dar a luz Vou puxar um pouquinho de amarelo aqui, só pra dar uma luz aqui embaixo E aqui Amarelo e limão, tá? Amarelo e limão Agora, com o pincel fininho Assim Eu vou fazer aquela voltinha da rosinha Que é do botão, tá? O marrom Viu, gente? É um caracolzinho no centro da nossa rosinha Agora eu vou colocar um pouquinho de branco pra dar a luz nessa rosa Nesse botãozinho Aqui Tudo no cantinho do pincel E aqui Pra dar esse movimento de botão Agora aqui Vou dar mais uma luz Tá bom? Vamos pro outro Vamos pro outro botão Siena Fazendo a base Fazer a base de siena Depois vem com Marrom Vamos puxar aqui embaixo Pra separar A volta do botão Tudo com um pouquinho Tentando o pincel isca Mesmo Tá? Agora com o amarelo Já vamos fazer aqui Vamos dar uma luz aqui Depois vamos vir com o branco Já tô fazendo o trabalho direto, tá? Agora vamos vir com o siena aqui dentro Não tem uma técnica aqui de corte Como se fosse rosa, né? Botão de rosa A gente vai fazer aqui É o movimento de giratório aqui Faltou o meiozinho de marrom Miolinho aqui, ó Com o miolinho aqui Já dá um efeito, tá? Agora vamos pegar um pouquinho de branco Vou começar a dar a luz aqui Não vou botar amarelo limão Porque o amarelo limão Quis colocar ali embaixo Mais pra fazer Agora com o marrom Com o pincel fininho A gente faz Aquele rococó Que tem aqui no outro A gente faz esse rococó aqui, ó E desce aqui, ó Tá? Tá vendo como é que não tem mistério? Isso aqui não tem mistério, não É muito fácil Vou aumentar mais esse marrom aqui E a emenda aqui, né? Que aí o miolo sai daqui Você sabe que sempre o escuro Dá mais vida, né? Dá volume E o branco a gente não põe em todo não, tá? Aí faz esse movimento aí De branco com branco Vou acentuar mais o branco aqui Que não tá aparecendo Pra dar esse volume, tá? E vou dar mais um brilhozinho aqui Com o branco Tá? Agora vamos fazer as folhinhas As sépalas Com verde oliva Eu vou fazer essa sépala aqui Pega aqui, ó Eu tô usando o pincel grande, gente Pode usar o pincel menor, tá? Que puxa Aqui, ó Aqui também Aí eu vou vir aqui E vou virar Vira Aí desce A pontinha da sépa Vamos fazer a outra Aí pede aqui Aí vira Tá vendo, gente? Não tem mistério Vou unir aqui Que ela tem que tá Bem juntinha aqui E puxar aqui O cabinho Do nosso botãozinho Fantasia Vamos vir todo aqui, ó E continuar com verde Oliva Vem puxando assim Com verde oliva Vai fazendo um talinho Fica bonito Nosso botão Tô fazendo bem devagar Pra vocês prestarem atenção Vai ficar bem feito Tá? Vamos puxar aqui O nosso talinho Nossa sépala Aqui do meio, ó E vamos puxar as outras E vamos puxar as outras Não fiz fundo Não fiz o fundo Fiz o fundo da nossa flor Tá? Fica A É Como é que se A critério de vocês Agora vou na outra Aqui, ó E une aqui Agora com o pincelzinho Mais estreitinho Eu vou Dar luz A nossas Nossos cabinhos Aqui Com branco Ó Eu vou dar uma luz Aqui Aqui Sumiu um pouco A gente Retoca Aqui, ó Tem que ter a Separação Aqui Da sépala Vai dar uma luz Sutil Não precisa ser uma luz Tão certinha Só em alguns pontos Ó Aqui Vai parecer que ela está dobradinha Tá? Gente, se inscrevam-se no meu canal Tereza Niche Arte Pra ficar recebendo mais notificações Do meus trabalhos E aqui no centro Da Da flor Eu vou botar um pouquinho De De branco Só pra dar um volume aqui Coisinha de nada Uma esquinha mesmo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Uma pintura rápida Fácil Descomplicando assim Esses botõezinhos Diferentes É um botão fantasia Não é um botão tão Tão acadêmico Que fala Aqui a gente pode dar uma retorcada Pra folha ficar mais Charmosa E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tentem fazer Que vai dar certo Até a próxima Tchau, tchau Bye, bye Tchau, tchau 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 Tchau